A aproximação do inverno traz uma velha preocupação para as autoridades que cuidam da segurança nas estradas. É que muita gente com pouca consciência e sem educação mantém péssimos hábitos que aumentam a incidência de incêndios às margens das rodovias. Um ato que pode parecer inofensivo, mas que representa risco para muita gente, principalmente se for feito em rodovias. O hábito é comum e nossa equipe de reportagem flagrou algumas pessoas que fumavam enquanto dirigiam. O problema maior é que muitas vezes a bituca do cigarro é dispensada às margens da pista, aumentando a incidência de incêndios. A queima de lixo e limpeza de terrenos em áreas mais urbanizadas que ficam próximas às rodovias também é uma preocupação para as concessionárias, já que a fumaça afeta diretamente os motoristas. Uma cortina de fumaça na rodovia pode trazer riscos, traz riscos grandes para a rodovia. Um motorista ou outro pode dar uma freada um pouco mais forte, parar nessa fumaça e provocar um acidente com grandes proporções. Neste período mais seco do ano, as ocorrências aumentam cerca de 60% nas rodovias. A empresa que administra o sistema Anhanguera Bandeirantes mantém um caminhão-pipa de prontidão para a emergência. Para evitar os prejuízos, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo e as concessionárias de rodovias do Estado iniciaram uma série de ações para conscientizar a população sobre os efeitos das queimadas. A principal delas é a entrega de folhetos nas praças de pedágio. Só no trecho de Campinas do sistema Anhanguera Bandeirantes, em 2012, foram registradas 297 ocorrências de queimadas próximas às rodovias. No ano passado, esse número caiu para 185, mas mesmo com a queda, o cenário ainda preocupa por causa do período extenso de seca na região. Portanto, para evitar acidentes, algumas dicas devem ser seguidas. A motorista que fuma, evita de fumar no volante, que vai acabar jogando essa bituca e pegar com essa estiagem grande que a gente está passando. Evitar a queima de lixo doméstico e também a queimada para limpeza de terrenos e a soltura de balões. A Operação Fogo, que normalmente é realizada de junho a setembro, este ano só vai terminar em outubro. E conta com a ajuda da Secretaria do Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Estadual. O uso do volume morto do sistema Cantareira preocupa os técnicos do consórcio das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que prevêem falta d'água para o fim de outubro, caso não chova. Em maio, a quantidade de água captada pelas represas que compõem o sistema Cantareira chegou a 7,3 metros cúbicos por segundo. Um nível 40% menor que a mínima histórica já registrada no mesmo mês em outros anos. Caso a vazão afluente continue abaixo de 50% das mínimas, a falta d'água que era prevista para o final de novembro pode se antecipar para outubro. Significa que teremos que já em meados de outubro utilizar o restante da reserva estratégica que existe nos reservatórios. O nível das bacias PCJ chegou a 24,25%, já contando com a adição dos 182,5 bilhões de litros de água do volume morto. Para dar uma sobrevida ao Cantareira até 31 de novembro, o comitê formado por técnicos da Agência Nacional de Águas e do Departamento de Águas...